Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre análise sintática externa e nós vamos falar sobre as orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais são aquelas que desempenham a função sintática própria de um adjunto adverbial junto à oração principal. Isso quer dizer que elas colocam circunstâncias que são típicas de adverbios como tempo, modo, causa. A oração subordinada adverbial causal é aquela que exprime a ideia de causa, motivo ou razão. No exemplo, a caneta escreve porque tem tinta. Nós percebemos que o fato de ter tinta é que faz a caneta escrever. Já na oração subordinada adverbial comparativa, nós temos o segundo termo de uma comparação em relação à oração principal. No exemplo, eles tinham opiniões opostas, como eram opostos o fogo e o gelo. Nós temos a oração principal, eles tinham opiniões opostas. E o segundo termo de uma comparação, como eram opostos o fogo e o gelo. Para reafirmar a ideia que está na oração principal, de comparação. Na oração subordinada adverbial concessiva, nós temos um fato que é admitido em oposição ao da oração principal. No exemplo, embora não soubesse nadar, se arriscou na tentativa de salvamento. Nós temos a oração principal, se arriscou na tentativa de salvamento. E na oração subordinada, nós temos um fato que se opõe ao da oração principal, que é o fato de ele não saber nadar. Na oração subordinada adverbial condicional, nós temos uma condição ou uma hipótese em relação ao fato da oração principal. No exemplo, você pode sair, desde que volte cedo. Nós temos uma oração principal, você pode sair. E uma condição em relação a essa principal, desde que volte cedo. Já nas orações subordinadas adverbiais conformativas, nós temos uma conformação, um acordo em relação ao fato da oração principal. No exemplo, fiz a tarefa conforme lhe avisei. Nós temos esse acordo, essa conformação da subordinada em relação à principal. Já na oração subordinada adverbial consecutiva, nós temos uma consequência, um efeito ou até um resultado em relação ao fato da oração principal. No exemplo, corri tanto que senti dores nos pés. Nós temos as dores nos pés como uma consequência de ter corrido tanto. A oração subordinada adverbial final é aquela que dá a ideia de finalidade, de objetivo dessa oração em relação à oração principal. No exemplo, trabalhei tanto e com atenção a fim de não cometer erros. Eu percebo que o fato de não querer cometer erros é a finalidade da forma como eu trabalhei. Na oração subordinada proporcional, eu tenho uma relação de proporcionalidade mesmo em relação ao fato da oração principal. No exemplo, à medida que o tempo passava, ele percebia o crescimento da árvore. Nós temos uma oração principal, ele percebia o crescimento da árvore. E nós temos uma proporcionalidade, que é mostrar que ele percebia esse crescimento conforme o tempo passava. Já a oração subordinada adverbial temporal informa quando ocorre o fato da oração principal. No exemplo, ela só acordava quando o despertador tocava. Nós estamos dizendo exatamente quando ocorre o fato de ela acordar. E ela só acorda quando o despertador toca. Por fim, na oração subordinada adverbial modal, nós temos o modo, a maneira como ocorre o fato da oração principal. No exemplo, eles chegaram em casa sem que fossem percebidos. Nós temos uma oração principal, eles chegaram em casa. E nós temos o modo como eles chegaram, sem ser percebidos. Bom, com este quadro das orações subordinadas adverbiais, nós concluímos uma primeira parte de revisão de análise sintática externa. Até os próximos vídeos!